Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pé de seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser vaqueiro Mas te prometo nada faltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir sua mãe, pé de seu pai pra gente casar Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Menina linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida Deus Chama É piseiro que tu quer, então pega, vai E porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As lindas tão tudo doida, tudo querendo dançar O palo é tão tocando e vai, o palo é pra lascar Porra pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As lindas tão tudo doida, tudo querendo dançar O palo é tão tocando e chama, e chama Eru, 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 povo, coxa do piseiro Eru, 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 povo, coxa Eru, 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 povo, coxa do piseiro Aumenta aí que eu quero é de mantê-lo, vai Fala aqui, eru, 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 povo, coxa do piseiro Eru, 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 povo, coxa do piseiro Eru, 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 povo, coxa do piseiro Eru, 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 eru A banda vai chamando e a poeira levantou A brinda tão tão doida, tudo querendo dançar O pare da bacana e da roda Elu, 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 o bobo gosté do piseiro Elu, 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 o bobo gosté do piseiro Chama, chama, chama Para que elu, 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 o bobo gosté do piseiro 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 Chama, chama Construtor expansão e casa da construção Do amigo Bruno Elu, 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 elu E aí, louviera, meu amigro, cristiano Forte cedo Aí sim, hein, filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E toda produzida, jeitinho de santinha Ela saiu de casa doida pra perder a linha Chama pra cruzar, não dou molidão Ela já me conhece e eu sou esquentadão Sabe se vestir do jeito que o homem gosta Vestido apertadinho da bandeira cor de rosa Ela já me conhece e eu sou esquentadão Bada, 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 bada Olha, vai dar o que falar Elétrica e mídia Amores, menino, morenano e galera da PESA Permitam-se sempre estourar Eita! Domingo, ponte do carro, multimarca Salão de via castro Para Wagner, preso veículos Ei, 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 ei Isso é forró de esquerda Tô furado do amor Tô bebendo todo dia Ser que se a mulher não me dançar Eu vou cair na putaria, putaria Tô furado do amor Tô bebendo todo dia Ser que se a mulher não me dançar Vou cair na putaria, putaria É putaria, é putaria E vem, vem, vem Chama e eu tô pra cá Vem, vem, vem Pra curtir e pra dançar Ah, ah, é A dama não se melou Tome, que tome, que tome, tome, que tome É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Bom, bom, representações Dino de Leiteão Remesse o caminho da faça Eu sei fugir do motel Do carro de marca Tô furado do amor Tô bebendo todo dia Ser que se a mulher não me dançar Eu vou cair na putaria Tô furado do amor Tô bebendo todo dia Ser que se a mulher não me dançar Olha que vem, 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 chama minhas gatas pra cá Vem, vem, vem pra curtir e pra dançar A vela nasci melou É putaria, é putaria É putaria, é putaria É putaria, é putaria Vai, lá pelo bode, mexendo tudo Um, dois, segura aí Porra de esquina, ao vivo, é o melhor porra do mundo E assim, pra macia sabe Eita, porrozão, galera Vem, 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 vem E o da de verde chega o rei do led Meu energeno é a cerveja E a maçã muscular é o tiraguxo na mesa Meu personal é o garçom Minha academia é o barco muito alisco Meu energeno é a cerveja Minha maçã muscular é o tiraguxo na mesa O personal é o garçom E a academia é o barco muito alisco Eu sou gordinho, mas eu sou charmoso Maquetanquinhos, a beleza tá no moço Eu vivo a vida sem moderação Enquanto eles pegam peso, eu só pego o monerão Eu tô malhando, só se for levantando o copo Olhando, só se for levantando o copo Eu tô malhando, só se for levantando o copo Eu tô malhando, só se for levantando o copo Elétrica, Bidia, meu parceiro, esse vídeo é o Miguel Ángel O G.B. Botel, Rafael Z Perena Gé, é a Severa Minha nação do Sul, vai eu tirar com a sua cabeça Personal, não nação Minha academia é um barco muito risco Tô bom, meu NG, é a cerveja Minha maçã muscular é a perna Eu sou personal, é o garçom Minha academia é um barco muito risco Eu sou gordinho, mas eu sou charmoso Maquetanquinhos, a beleza tá no moço Eu vivo a vida sem moderação Enquanto eles pegam peso, eu só pego o monerão Eu tô malhando, só se for levantando o copo Eu tô malhando, só se for levantando o copo Eu tô malhando, só se for levantando o copo Eu tô malhando, só se for levantando o copo Muitas gerações Canadian, por bow em uma casa Não dá pra pular, senão vai parar lá embaixo Arrindo, porra, me esquenta Essa minha namorada, do larga do meu pé Se o celular toca, ela corre ver quem é Dormida, sossego, vive me viginhando Se todo celular que sabe com quem tô falando Só que agora de pé, de pé, de pé, de outro celular Coloquei um cênhão, pelando, poder olhar Quando os celulares ainda tem mais planilas Com a minha família, vou no esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Só ligar pro meu celular no esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Só você ligar pro meu celular Tu-tu-ti-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Alô, alô, tomo marcado em cima Tu-tu-ti-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Só vai bebendo Caralho, arluia Só vai bebendo Na minha namorada, tô larga do meu pé Se o celular toca, ela corre ver quem é Dormida, sossego, vive me viginhando Se todo celular que sabe com quem tô falando Mas só que agora é diferente do primeiro celular E coloquei uma senha pra ela não poder olhar E com dois celulares aí não tem mais problema Com a minha família, vou no esquema Eu sou comprometido, mas não tem problema Só ligar pro meu celular no esquema Sou comprometido, mas não tem problema Vamos ser ligar pro meu celular Vamos naqueles queima Da lipo, ó a esquina Ó o suígue Seu gente faria de russas É só no balançado A roça é pra pra apresentação É de marir Brigarisco boi, tá comigo Vem, tá porra, Zé Brigar o patrão Ai, papalú Ai, papalú A dança é igual Vem, retinho, vou dançar mais tudo Ai, papalú Ai, papalú Essa dança é igual Vem, retinho, vou dançar mais tudo Fui se é meu hotel, Rafaelzinho Meu carro de marcas Elétrica mídia Filma de lé de chinão Eita Eu disse, ai, papalú Ai, papalú Essa dança é envolvendo Porra, dançar mais tudo Ai, papalú E essa dança é envolvendo Vou dançar mais tudo Passar mão no cabelo Surregue na roupa Vai nascendo até embaixo Com bandido na boca Passar mão no cabelo Surregue na roupa Vai nascendo até embaixo Embaixo, embaixo Bandido na boca Vai nascendo, vai nascendo Tá que coisa louca Embaixo, embaixo Bandido na boca Vai nascendo, vai nascendo Ai, papalú Papalú Essa dança é envolvendo Essa dança é envolvendo Ai, papalú Ai, papalú E essa dança é envolvendo Eu vou dançar mais tudo Forró de esquerda Eu disse Ai, papalú Ai, papalú Essa dança é envolvendo E a roda, dançar mais tudo Ai, papalú Ai, papalú Essa dança é envolvendo Passar mão no cabelo Surregue na roupa Vai nascendo até embaixo Passar mão no cabelo Surregue na roupa Vai nascendo até embaixo Bandido na boca Eu disse em baixo E mais Bandido na boca Vai nascendo E vai nascendo Tá que coisa louca E mais E mais Bandido na boca Vai nascendo E vai nascendo Eu disse Ai, papalú Papalú Essa dança é envolvendo Eu não sei o que é a dança Ai, papalú Arrindo o modo Vai vestido Ei, ei, ei Aí, minha prima Eu vou lá, hein, velho Eita Já foi, já foi Forrada esquerda Vamos embora Saideira Música nossa Essa é da gaveta do Gordi Puxa O Guilherme é bater Carvalú 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 Melhor forró do mundo Forró da esquerda Sucesso Nossa, um pouquinho Novinho Regido Gravações PIX forró Suave Rádio Atila Cedas Grava aí Lançon Atila Cedas Galera da Gera Fest E essa é nossa Me apaixonei por você E não vou me controlar Tô morrendo de amor Minha vida te amar Me apaixonei por você E não vou me controlar Eu tô morrendo de amor Minha vida te amar Ei, ei Olha a Michelle, Michelle Lani Galera da esquina Bip Uh Eu vou bater na portada Tua casa Eu vou pedir Vou embora Por teu amor A cada linha Que passa a magia A dor de santa Só aumenta o calor Ah É o coração Quem fala agora Por isso eu tô Feliz Nasci feliz Feliz Com você Me apaixonei por você E não vou me controlar Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Faz esse pico não Pico não Aham Me apaixonei por você E não vou me controlar Como é que é? Tô morrendo de amor Minha vida te amar Eu vou bater na portada Tua casa Eu vou pedir Vou embora Meu amor A cada linha Que passa no chão A cada instância O que dá o calor Ah É o coração Que fala agora Por isso eu tô feliz Já sei feliz Feliz Como é que é? Eu me apaixonei por você E não vou me controlar Tô morrendo de amor Minha vida te amar Eu me apaixonei por você E não vou me controlar Tô morrendo de amor Minha vida te amar E não te perdo bem Com o rosto de cabelo Só num jeito de mulher Eu tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Tô morrendo de amor Valeu, melhor forró do mundo Obrigado, Javi Valeu, Javi Tô morrendo de amor Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau 4 hardzão 10 10